Um motociclista morreu em uma saída de pista seguida de tombamento de veículo em uma rodovia na região Nordeste Mineira. O caso foi registrado em Santa Helena de Minas. O Fão Antônio Pesso está chegando com os detalhes desse acidente aqui, Fão Antônio, por favor. Muito bem, Nicomédias. O Cleiton Alves Andrade, de 36 anos, perdeu a vida nesse acidente. Conforme você disse, uma saída de pista seguida de tombamento de uma motocicleta. O relatório, as informações que a polícia divulgou, são de que o corpo dele foi encontrado por uma testemunha que passou pelo local, anunciou ao dono da fazenda que acionou a polícia militar e foi até o local. Nesse ponto, o quilômetro 6 da AMG 2105, é uma rodovista dual, uma interligação de Santa Helena com outras cidades vizinhas. O motociclista perdeu o controle e caiu fora da pista no Matagal. As circunstâncias desse acidente serão investigadas e a polícia não conseguiu identificar uma motivação inicial, em função de que o local é zona rural, não tem ninguém morador por perto que tenha presenciado, visto ou percebido algum detalhe, senão a testemunha que já passou e já encontrou o motociclista já sem vida. Então, Nicomedes, vamos relembrar aqui a necessidade de que os motoristas, nós estamos ainda no Maio Amarelo. Mas a hora que acabar o Maio Amarelo, vai continuar o Amarelo da atenção, da necessidade de se praticar a direção defensiva, de se dedicar aos itens de segurança e aqui os nossos sentimentos a família do Cleiton Alves Andrade, 36 anos, Nicomedes, muito jovem e aí vem aquela necessidade de se respeitar a vida nos deslocamentos, às vezes as pessoas, por conhecimento, por passar toda hora no mesmo local, tem aquela confiança, mas é sempre bom dar uma desconfiada e preservar os itens de segurança, Nicomedes. É o curioso de tudo isso, né, Fantami, que quando a gente conhece pouco a rodovia, é muito arriscado e quando a gente conhece muito também, né, as duas coisas, os dois extremos são extremamente perigosos, né. Obrigado, amigo.